Esse bicho é de bandido, tá geral rendido, tá geral rendido Volta a mão pra cima que esse bicho é de bandido Demorou, demorou, ei, 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 é Tá geral rendido, tá geral rendido Inclusive quem tá na minha frente é o Iarico Que eu nunca entendi essas duas piadas Um dia é Iarico, outro Xionra, outro Al-Qaeda É, é dessa forma que eu tô na improvisada Sempre muda de vulgo, só não muda as decorada É sempre as mesmas palavras se embaraçando Às vezes até confunde os MC que tão rimando É pra isso mesmo que funciona um pouco, dá a minha ideia Iarico tem várias versões e funções nessa tabela Se você assistiu o anime, vai entender Enquanto tá enfrentando o clone, eu tô atacando você Xina TC, vou pronto pra explodir a porra toda Jogando e voltando como o Sodoma e Gomorra Na visão de arcanjo não adianta militar No fundo eu vou esquecer o seu nome quando a tumbeta tocar Tu pode vir e a rica eu vou além Da onde eu vi eu aprendi, no bem, no gain Então é dessa forma eu mando no improvisado Eu tenho mais visão do que o olho do nagato Mais visão do que o olho do ganado Até pra mim o que tudo vê anda limitado Não adianta sua visão se não tem a vivência Palavra se torna um vazia, se é um pingo de experiência Então não é só ver na sessão Não é só ter a visão, tem que pegar a visão Pegando a visão pra passar a visão Foi assim que eu virei uma fonte de inspiração Não é só ver e julgar Tem que ser, tem que viver, tem que entender a rima Principalmente a filosofia de cada lugar De cada lugar, agora eu vou improvisar Antes de ir lá e fazer eu tive que observar Fiquei bem ali de canto, só observando Al-Qaeda rimando, e agora quem tá representando? Quem tá representando é o Google E é o mesmo tempo verso Rapaz, não dá caída, não sou Judas no universo Eu ando mais esperto, por isso a mentalidade Eu sou Napoleão, reinando o ão, a Bonaparte Barulho pra esse terceiro round, Fluminho Começando por quem terminou Quem acha que Iarrico foi superior Barulho e mão pra cima É, acha que o Henrico foi superior Barulho e mão pra cima 6-0, jurados 3, 2, 1 Rede, próxima fase Salva de palmas pro Iarrico